Uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo é a partida Estados Unidos 1, Inglaterra 0, em 1950. O autor do gol da vitória, Gatins, nasceu em um país da América Latina. Qual é esse país? Alternativa A, México. Alternativa B, Honduras. Alternativa C, Haiti. Alternativa D, Guatemala.